A continuidade é essencial, assim. E eu acho que, para Londrina, a Senepar é muito... Fiz uma gestão muito boa, e aí está aí, né? A questão, por exemplo, de Londrina tem um índice muito bom de saneamento básico, por exemplo. Trabalho que a Senepar tem feito. A gente concorda com esse contrato, acha que é muito importante esse contrato, continuidade desse contrato. Acho que em nenhum momento a gente deve pensar em romper esse contrato com a Senepar. Londrina é uma das cidades que mais tem a qualidade da água, mais tem a qualidade de esgoto, e é preciso ampliar isso. É preciso estreitar essa relação. A gente só acha que só precisa estreitar essa relação. Mas a gente concorda, tem total acordo, acho que é isso mesmo que tem que ser feito. Bom, é isso.